Música Jonatas Almeida, monitor de percussão, William Amorim e Emily Silva Coreógrafas, Lohane Flores e Camila Barros A frente da Bommaja, desde 2011, encontra-se o professor, estou todo arrepiado Luciano Oliveira No discípulo de hoje, a Bommaja está organizada com 50 músicos E 13 estudantes na evolução da comissão de frente Recebam, nesse momento, a banda marcial Joana Angélica Paulo, Paulo, Bommaja Aplausos 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.